Música Gente, gente, esse panda não é um caçador, gente? Tadinho da lagartixa Ele rosa, ele rosa Mexe não, que vai rosa não Rosa não, sai e perde ele Ele rosa, vi Vou fingir que vou pegar Dá? Olha, rosnando, igual cachorro Sai, menino, ele vai morder você Olha, rosnando, gente Pegou a lagartixa, o panda Que esse aqui, dá pra mim, panda? Olha, rosnando, não sei se vocês estão ouvindo, gente Olha, rosnando Ai, menino, pegando Não, meu filho está aqui pegando O panda Olha, rosnando, ó Dá, filho Dá, dá, panda Ó, ele rosnando Vai em pé, Daniel Ele vai te morder você Ele rosnando, gente? Olha, olha É leão? Maria, o Maria está rosnando Ô, Viva, ele está rosnando Olha lá, quer ver? Dá, neném? Dá, papai? Dá lagartixa pro papai aqui, ó Tá rosnando, mãe? Tá rosnando? Ele rosnando Deixa o lugar até Deixa que a gente está rosnando Você deixa estar rosnando Dá, papai? É dele, Danã, é dele Ó, levou embora A lagartixa Ó, levou pra outro lugar Tá me atentando Não está deixando eu comer Dá, vanda Minha, você cai Minha, Marlinha Foi embora Com a lagartixa na boca Minha, Marlinha Minha, Marlinha Minha, Marlinha